Quando a gente faz o discurso comercial ou abordagem de contato, seja por e-mail ou por telefone, é muito importante nós termos três pontos que são fundamentais para você conseguir a evolução desse contato com a pessoa que você está conversando. O primeiro deles é que você vai atrair o interesse dela pelo contexto que você está criando, que você cria. O que é um contexto? Lá naquela ferramenta que eu passei para vocês, eu acabei colocando para o que é o contexto. É uma situação desagradável do dia a dia dele. Então, na primeira pegada, ele já tem que, opa, como assim? Me fala mais, o que você quer? Ele gostou desse papo. Então, ele deu abertura para você. Agora que você tem um bom contexto para conversar com ele sobre alguma coisa, alguma situação desagradável, você vai personalizar, você vai mostrar para ele a individualidade do negócio dele sobre um problema que aquele contexto trouxe. Geralmente, um patrocinador, um cara que realmente tem bastante problema lá dentro e tal, é o gerente industrial, que ele tem que cuidar da máquina, ele tem que cuidar... E ele está no chão de fábrica, ele não quer ficar alimentando o sistema. Você fez uma pesquisa no site da empresa, encontrou ele como sendo uma pessoa de contato. Então, esse é um cara possível para vocês abordarem. E aí, você vai lá e fala para ele... Olha, eu estou te ligando pelo seguinte, nós temos clientes, vários clientes, isso aqui, não sei o quê. E a gente sabe como é ruim... Olha só, situação desagradável, né? Como é ruim você ter que fazer um setup de máquina não planjado, porque vai atrasar toda a sequência de pedidos que vocês vão entregar. E como é que você acha que a tecnologia poderia ajudar a empresa de vocês? Entendeu? Ou seja, você entrou lá no detalhe de um problema que ele não tinha percebido ainda. Então, essa questão de investigar para criar um contexto, individualizar um problema e no contato você já ataca esse problema, você valida e mostra, e cria a atenção. Não, peraí, gostei dessa pergunta, me fez pensar uma pergunta diferente e quero conversar mais. Entende? E assim, todo mundo vai ter essa questão, entendeu? Então, personalização, criar um contexto, personalizar, porque daí você vai lá na pessoa e fala de um problema para criar, despertar atenção para continuar a conversar com você.